Você consegue ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que espero de você. Impossível, entendeu? Não importa se você mora na favela, se você mora na periferia, se o seu pai é rico, se o seu pai é pobre, não importa o que tem dentro de você, para você fazer as coisas, entendeu?